A ria de Aveiro está dividida em quatro zonas da panha de bivalvos. Na mais extensa e mais produtiva, a captura da meijo e de mexilhão para consumo humano está proibida. As duas espécies foram desclassificadas depois das análises à água terem acusado uma contaminação fecal. Estamos a falar se calhar em mais de mil famílias dependentes desta atividade. Estamos a falar num valor global de faturação em média anual que anda por volta dos 4 milhões de euros. Isto já é um valor significativo. Isto merece ser avaliado pelas entidades competentes, verificar o que é que se está a passar na ria. Agora a situação só pode ser revertida quando 90% das próximas análises acusarem valores normais. Um processo que poderá prolongar-se por meio ano. Na origem da contaminação, estarão alegadas descargas relacionadas com a atividade pecuária na Mortosa, identificadas por associações de pescadores e por um movimento cívico que vela pelo bem-estar da ria. Pela zona norte da ria, consegue observar que há valas que vão diretamente à ria e essas valas transportam influentes provenientes de algumas indústrias agropecuárias. Então, de onde é que vem? Tem que vir de algum lado. Não é investigado, há que fazer análises mais perto desses pontos. Isto não pode acontecer. Nós não podemos tratar a ria da Abeiro como um esgoto universal. Isto não pode acontecer. Da parte da Para, em conjunto com a Viana Pesca, vamos apresentar uma queixa-crime para encontrar culpados que nós, pescadores, nada temos a ver com esta situação. Na Mortosa, a recolha de influentes agrícolas está assegurada, com custos para os produtores. A verificarem-se descargas clandestinas são casos de polícia, diz o presidente da Câmara, que não esconde a existência de problemas. Nomeadamente no Conselho da Mortosa, um problema de manifesta incapacidade das águas centro-litoral de transportarem para o vizinho do Conselho de Estarreja todo o afluente doméstico e industrial que recolhemos e que pretendemos lhes entregar. E isso aí sim é que leva a transbordo das estações elevatórias para linhas de água, atravessando estruturas urbanas e periurbanas e acabando na ria. Só essa realidade é manifestamente mais incomodativa do ponto de vista de saúde pública e, eu direi até ambiental, que qualquer outra eventual descarga feita pela atividade agrícola. Mas mesmo assim, julgo que não pode ser encontrada aqui as razões de um eventual problema existente. Ainda assim, o Autarca quer que o método de análise seja mais transparente. É preciso alterar o próprio método de recolha, a frequência da recolha e ter um processo aberto, participado, que se credibilize junto à própria comunidade. Mais de 60% das capturas de bivalvos a nível nacional são feitas aqui. Nas últimas três décadas, a União Europeia financiou avultados investimentos para despluir as águas. Este problema sanitário, além de ser um duro golpe no rendimento dos pescadores, também causa graves danos à imagem económica e turística da ria de Aveiro.